Então gente, o babado é o seguinte, ontem a Selena Gomez e a Hailey Bieber foram ao mesmo evento. Enquanto a Hailey estava passando pelo head carpet, os paparazzi estavam gritando coisas pra ela. Gritando as tradicionais coisas normais, eles pedindo Hailey vira pra esse lado, Hailey vira pra daquele outro lado, Hailey faz outra pose. Pra eles poderem conseguir as fotos deles. Só que um desses paparazzi aproveitou pra poder gritar na hora que a Hailey e a Kendall estavam passando no tapete vermelho. O paparazzi gritou pra Hailey, ei Hailey, você copiou a Selena Gomez? E a Hailey e a Kendall, ouviram? E tem um vídeo disso na internet, é por isso que eu amo tanto a internet, meu Deus do céu. Eu vou mostrar esse vídeo pra vocês, porque se vocês ainda não perceberam, esse vídeo é sobre a noite de gala do museu, como é o nome do museu mesmo? A noite de gala do museu da academia, seja lá o que isso seja. Ah, e a propósito, por que o Justin Bieber não foi nesse evento? Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, pode ficar tranquilo que eu vou mostrar tudinho pra vocês. Mas antes, deixa eu pedir pra vocês deixarem um like aqui embaixo. É muito importante que você deixe o seu like pra que o YouTube promova esse vídeo pra mais pessoas. Veja aí também se você já é inscrito com o sininho ativado pra você não perder nenhuma notificação. Se você é novo por aqui, muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut, aqui nesse canal a gente fala sobre cultura pop, mundo das celebridades e dos influenciadores. Agora sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Um ano após aquela infame foto que tiraram da Selena Gomez na noite de gala do museu... Gente, eu sempre me complico com o nome desse evento, desculpa aí. A noite de gala do museu da academia. Noite de gala do museu da academia. A noite de gala do museu da academia. Um ano após a Selena e a Rili se encontrarem ali na noite de gala do museu da academia e tirarem aquela foto que quebrou a internet, mais uma vez as duas compareceram na edição desse ano da noite de gala do museu da academia. Sério, gente, tentem falar a noite de gala do museu da academia quatro vezes sem errar. Vai! Selena foi com esse vestido preto aí, lindo, bonitão, que ficou super bem no corpo dela. Não entendo assim muito de moda e tal, mas eu gostei aí desse detalhe, essa coisa aí no pescoço, essa coisa aí no colo, achei bem interessante. Confesso pra vocês que eu sou mais fã daquele vestido do ano passado, aquele pra mim. Acho que foi um dos melhores vestidos, um dos melhores tapetes vermelhos da carreira da Selena. Mas eu gostei muito desse ano também. Deixa aí nos comentários qual que vocês gostaram mais. O vestido da Selena desse ano ou do ano passado. Foi meio que surpresa, tá, gente? A galera ali não tava muito esperando. Esse evento não foi anunciado pela Selena. Ela não disse que ia nesse evento. Ela não anunciou que ela estaria presente nesse evento. Foi uma surpresa. A gente, quando viu, a Selena já tava lá. E quando viu, quem também tava lá? Hailey Bieber. Hailey também compareceu. E adivinha a cor do vestido que a Hailey resolveu usar? Pretinho básico. E a Hailey também tava muito legal aí com esse vestido dela. Kendall Jenner, outras celebridades também compareceram nesse evento. Foi o assunto do momento da noite passada. Só que assim, como é de se imaginar, Sempre que tem aí um encontro entre esses dois sistemas solares, Que são aí Selena Gomes, Hailey Bieber e Kendall Jenner, Sempre tem aí uma... alguma treta. Pra começar, saíram um monte de artigos dizendo que jornalistas estavam reportando Que eles perceberam um clima muito estranho entre a Selena e a Hailey. Esse artigo, por exemplo, aí que tá aparecendo na tela de vocês, Tá falando aí que a Selena fez de tudo pra poder evitar a Hailey, Enquanto ela estava lá. O que me leva a esses stories que a Selena postou alguns minutos, Antes de eu gravar o vídeo dela saindo do evento, Correndo com o Nicola Petz. De quem que você tava correndo, Selena? Conta aí pra gente o que que aconteceu. E olha, não foi só de artigos que a gente ouviu rumores, De que tava rolando um climinho estranho ali entre a Selena e a Hailey. O próprio Ant Lauer do blog Crazy Days and Night também fez uma publicação Falando que parecia que a Selena e a Hailey tinham voltado pros dias de treta delas. Que não tinha nenhum clima de amizade, que não tinha nada. É que elas estavam num clima muito estranho ali durante aquele evento. Não tem muita filmagem, não tem muita coisa da parte interna desse evento. A gente não tem muito acesso. Então o que a gente tem acesso são o que as pessoas postam nas redes sociais, Como foi esse vídeo aí da Selena Gomes. E também é o Red Carpet, que esse sim a gente tem acesso. E esse foi bem interessante de se ver, especialmente pra Hailey Bieber. Hailey e sua amiga Kendall Jenner. Eu não falei do vestido da Kendall, pros fãs da Kendall que acompanham esse canal. Dizem que os fãs da Kendall não se sentem decepcionados. A Kendall tava usando esse vestido, tá bom? Pra vocês pararem de falar que eu não falo da coitada da Kendall. Representatividade nesse canal. Eu tô aqui por todos os fandoms, inclusive pro fandom da Kendall Jenner. Enfim, Kendall Jenner e Hailey Bieber estavam passando ali pelo Red Carpet. E naquele momento ali, naquele alvoroço dos paparazzi, todo mundo tirando foto, Aqueles flash, momento glamuroso, aquele momento que a Hailey adora. Ela faz de tudo pra poder passar ali pelo Red Carpet. Os paparazzi tudo ali na frente, tirando foto. Os paparazzi gritando, Ei Hailey, troca aí de posição. Faz assim, faz assado, faz daquele jeito. E um desses paparazzi foi lá e gritou, Hailey, você copiou a Selena Gomes? Galera, a Hailey ouviu isso. Não só a Hailey, a Kendall também ouviu isso. Eu não consigo mostrar pra você o áudio original, Porque provavelmente vai ter alguma coisa aí com copyright. Que o YouTube tem esses negócios. Qualquer coisinha já dá copyright no vídeo da gente. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou postar esse vídeo Lá na nossa página no Instagram, assim que esse vídeo acabar. Terminando aqui, vocês vão lá no Instagram, Que esse vídeo vai tá lá, pronto pra vocês verem Como que foi aí, mas pelo menos acho que deu pra vocês darem uma olhada aqui Como que foi a reação. Enfim, gente, a cara da Hailey e a cara da Kendall Quando foram perguntadas sobre a Selena Gomes. Gente, essa cara aqui significa que a Hailey tá P da vida. Essa aqui não é a carinha de uma pessoa que tá feliz, que tá na paz, que entendeu? Que é a corda de bombô. Não é essa cara. Essa pessoa aqui tá prestes a chutar o balde. Tô dizendo pra vocês, a Hailey tá segurando aí muita coisa dentro dela, entendeu? E a gente sabe que a kriptonita da Hailey é a Selena Gomes. Cês não concordam? E a Kendall, gente, o que essas duas devem conversar sobre treta, sobre Selena? O que essas duas devem ficar de cochichinho uma com a outra? Não deve ser assim, não deve tá escrito no mapa. Porque pra essas duas virarem ao mesmo tempo, sincronizadas, Olharem assim pro paparazzo, olha a cara da Kendall. O que essas duas devem ter cochichado depois disso? Meu Deus do céu. Eu queria ser uma mosquinha pra poder ver a conversa aí da Kendall e da Hailey Depois dessa passagem pelo Red Carpet. Uma mosquinha com uma roupa anti-radiação, porque deve ser uma conversa muito tóxica. Mas assim, a gente também percebe mais uma vez o Justin se distanciando da Hailey Num evento aí que ele poderia ter ido, né? Os dois estavam aí grudados nesses últimos dias Até que vieram aqueles rumores aí dizendo que os dois estavam tendo problemas e brigas novamente. Teve aquela vez aí que eles saíram... Eles estavam saindo da igreja, os dois estavam de cara feia. O Justin parece que tinha dado um surto lá dentro da igreja Que era naquela ocasião que ele tava usando um boné lá da vovó Que algumas pessoas disseram que ficavam homenageando a... Homenageando não, prestando ali os sentimentos pra vó da Selena Gomez Que a Selena Gomez perdeu a vó dela recentemente. E agora o Justin não foi nesse evento aí com a Hailey Um evento grande, um evento de gala. É estranho o Justin não comparecer nesse evento com a esposa dele. Será que tá acontecendo alguma coisa, gente? Eu não sei, eu fico preocupado porque vocês sabem como eu amo esse casal. E a Hailey aí com essa cara de que tá nos limites dos limites O que será que tá acontecendo aí por trás das cortinas? Eu gostaria muito que vocês deixassem um comentário de vocês Sobre esse evento, o que vocês acharam O que vocês acharam da participação da Selena O que vocês acharam da participação da Hailey Da ausência do Justin Deixa aí nos comentários se você é fã da Kendall Jenner Porque eu quero conversar com os fãs da Kendall Jenner hoje nos comentários Amo vocês, fãs da Kendall Jenner Eu não consigo nem falar isso sem rir Mas enfim, deixa aí nos comentários De videozinho mais leve hoje Só pra gente poder dar uma risada, né? Às vezes quando é bom a gente dá uma pausa das notícias aí Das tretas E dá só risada aí do que tá acontecendo Eu acho que essa é a parte legal, né? De não ser uma celebridade A gente não tem ali as regalias Mas a gente pode rir desses eventos aí sociais Que não fazem o menor sentido Deixa aí nos comentários o que vocês acham Então, depois, terminando esse vídeo Vai lá dar uma olhada no Instagram Da nossa página Caso vocês queiram ver o vídeo lá da passagem da Hailey Pelo paparazzi Pelo head carpet, né? Com os paparazzis gritando lá sobre essa Helena Gomes Dá uma olhada lá na nossa página É o mesmo nome aqui do canal, Rivernaut E segue a nossa página lá também Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like Caso você queira ver as últimas notícias Que rolaram nos últimos dias Também sobre essa Helena O Justin e a Hailey É só clicar nesse vídeo Que eu vou deixar bem aqui do lado Muito obrigado por assistir E até qualquer hora 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 E até qualquer hora